Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Liviria, e hoje eu vou mostrar para vocês uma kitnet toda mobiliada bem na frente da Unicamp. É pertinho da reitoria. Ela tem escrivaninha, mesa, cama, um armário bem grande, bem legal. Aqui nós temos o banheiro. E aqui é a cozinha, cozinha separada do quarto. Tem geladeira, armários e fogão.